Será que ele vai usar esse time aqui, do Shiryu? Foi interessante usar esse time aqui. Ah, mas eu tô sem artemis, né? Então vamos usar esse time aqui, ó. A gente vai trocar... A gente vai trocar o Aphrodite... Por ele? Ah, mano, nossa senhora. Eu ia trocar oito seus. Ô Matsuno, não, porque eu não tô sentindo falta da última no 5, nas pontas que eu tô usando, né? Você vai ver aqui, se ele não transformar na rodada 2, aí ele ia fazer falta. Mas como ele tá transformando somente na rodada 2 mesmo... O lance é, o time que você tá usando, ele vai conseguir transformar na rodada 1 ou não? Num nível 4 pro nível 5. Aí o nosso oponente tá com a mesma vibe que nós, ó. Não, né, não, mas eu nem acho que não tô passos. Ah, não, eu não acho que nem como esse tipo de coisa. É ruim. É ruim. Ah, eu não sei nem como esse tipo de coisa do mesmo. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver como está o upskill dele aqui. Ele está no 5, está vendo? Ele gastou 10 livros, né? E o dele ainda não se transformou. E a gente teve a mesma quantidade de... Não, a mesma quantidade não, né? De rodadas não. Ele só vai jogar na rodada 2, possuído. Meu também vai jogar na rodada 2, possuído. Porém ele gastou 10 livros. E olha que ele está com o milho divino, que não precisava, né? Ah, deixa eu pensar aqui. Aqui é o que eu vou fazer. O que? Vê! Você gasta 3 de energia aqui. Um da June. Vamos lá. Um gasta 3 de energia aqui. Ah, agora o meu ficou possuído. É, esse cano aí vai tomar um doninho aí bonito pra gente. Beleza, gasta as energias ali do milho. Isso é muito importante. Vamos silenciar o Alune aqui, né? Ele não tem energia pra ativar o frio mesmo. Damos ataque base aqui no Alune só pra ele dar aquela simbiose básica, né? A gente tá aqui violento de água, pra quê? Pra nada, né? Ah, nada a ver o que eu fiz, gente. Nem ganhei rodada extra, não sei se acumulativo agora, esqueci. Vamos gastar um revive aqui, né, do nosso amigo. Não era pra eu ter usado um de energia aqui do Ushun, né? Foi o maior vacilão, hein? Esse maior vacilão tá. Beleza, gastamos um revive ali. Ó, o Hiro mandou aí, ó. Peguei meu Alune, eu ando pro Frags. Triste, quase 400 de tiro. Eu consegui com 420, Hiro. Você foi na média aí, então, é. 400 de tiro é um número bom ainda pra pegar, na verdade, né? Ah, não, cara, tá de roca, velho. E a roca ativa 100% das vezes. A roca ativou 100% das vezes. Isso é um cúmulo. Não, cara. Aquele Mila ali, velho, precisava do Mila aparecer, velho. Tem que fazer algum jeito do Mila aparecer. Ó, vamos ver se ele vai cair no bait aqui do meu contador, né? Ó, a energia do Mila, ele gastou. Beleza, vamos ver se o Mila vai anular, né? O ataque não anulou. Vamos ver agora se eu vou conseguir dar uma kill nele. Ah, agora o Munka. Vamos lá. Você não confia, né, no ataque de troca de vida dele. 211 mil, cara, velho. Foi, deveras, muito bom isso, hein? Ó, vamos bater aqui, ó. Uou, 210 mil, cara. Até agora eu tô chocado com esse dano. Vamos silenciar o nosso morto aqui. Eu só tenho o cão no dele agora. Agora eu tô me recomeçado aí na bateria. Tá, lembrando que ele bateu aquele dano todo porque foi no alvo papel, né? Vocês tem que lembrar disso também. O Mila é o personagem de papel. Se fosse, eu vi, tem alguns personagens que ele bate 100 mil. Não sei quem que ele bate 100 mil, não. Se talvez o Deus, ele bate 100 mil. Então, ó, a gente tem uma defesa C pra uma S. Ó, vamos finalizar aqui. Ó, vamos... Bater aqui. O chum dele já vai jogar, né, mas só pra liberar também. Vamos ver se eu elimino... Ó, foi de novo, hein? Que loucura. Vamos de novo, hein? Só vou ver no chum quanto vai bater. Ah, disse, 111 mil. No chum já foi 111 mil. Meu cano com dois hits até agora na rodada 5. É, pelo menos essa aqui deu boa. Essa aqui deu boa. Demorou, mas deu boa. E aí, tudo bem? É, eu vounier a tupida. E aí, como vocês já vão jogar?